O segundo encontro das fundações cabo-verdianas pretende estabelecer uma rede das fundações nacionais que vai permiti-las trabalhar em sintonia e impulsionar mais ainda o desenvolvimento social. É conhecida em Cabo Verde o papel de diversas fundações no desenvolvimento de projetos que abrangem áreas como educação, saúde, habitação e outros aspectos fundamentais para o bem-estar social. Sob o lema Filantropia e Desenvolvimento, contributo das fundações, o segundo encontro das fundações cabo-verdianas pretende estabelecer uma rede nacional das fundações visando fortalecer o trabalho em parceria, promover a complementariedade e impulsionar a promoção social. Dezenas de fundações participam neste encontro que culminará na eleição dos órgãos desta rede. A rede vai facultar o conhecimento do trabalho que é feito por cada fundação, potenciar esse trabalho e também não duplicar. Portanto, o trabalho feito pela fundação não será feito pela outra. Portanto, juntar as sinergias, trabalhar em complementariedade e para que o nosso trabalho possa ter melhores resultados. A ideia de criação desta rede teve seu início há cerca de 10 anos no primeiro encontro das fundações cabo-verdianas, tendo a Fundação Infância Feliz como uma das promotoras. Adélcia Pires sublinha o papel desta rede em dar mais presença às fundações e na representação internacional das fundações cabo-verdianas. Nós todos juntos seremos mais fortes, teremos a capacidade de colaborar no processo de desenvolvimento de cabo-verde. Se não for assim, acho que fica muito difícil. Teremos a capacidade também de ter a representação a nível internacional, de saber quem são as pessoas que estejam preparadas para isso, representar todas as fundações a nível internacional. Isto é muito importante. O ministro Fernando Elísio Freire realçou o papel das fundações na promoção do desenvolvimento social e garantiu o empenho do governo na criação de um ambiente propício para as fundações com a melhoria do quadro legal. Já estamos em processo de preparação. Como eu disse, posso repetir, é o Código das Cooperativas, revisão das leis das mutualidades, lei sobre instituições privadas de solidariedade social, revisão das leis das fundações, um estatuto fiscal adequado para as entidades filantrópicas e com especial destaque para aquelas que dedicam à investigação científica, ligar as universidades que trazem elementos e aspectos importantes que são diretamente linkáveis ou ligadas ao nosso desenvolvimento, envolvendo tanto as universidades nacionais como as universidades estrangeiras. O encontro teve um minuto de silêncio em homenagem a António Mascarenhas, Cursino Fortes e António Canuto, promotores desta ideia já falecidos.